Música Welcome to Easy Comp International Uma escola de quase mil franquias em todo o Brasil Nós temos uma super promoção agora Por apenas R$ 45,00 mensais o curso de informática E R$ 65,00 mensais o curso de inglês Participe dessa super promoção Aqui na Avenida Serra Azul 2194 Eu sou a Jéssica, sou formada em gestão comercial Tenho MBA em marketing e atualmente faço curso de comissária Procurei a Easy Comp no intuito de aprender inglês Sou professor de oratória Estou fazendo um curso aqui na Iase E de informática que eu necessito That tonight's gonna be a good, good night Tonight's that night